A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, criou um centro de acolhimento para atender familiares, alunos, professores e técnicos administrativos que perderam pessoas próximas no incêndio na Boate Kiss. A gente aqui no Multiuso, nós vamos ter uma equipe das 8 da manhã às 8 da noite, diariamente, para atender as pessoas que vierem nos procurar, quer dizer, o primeiro atendimento vai ser localizado aqui. E aí, então, as pessoas serão encaminhadas, dependendo da sua necessidade de atendimento ou não, vão ser encaminhadas para outros setores. Nós também temos equipes que estão nos centros de ensino, que já prepararam os professores, já prepararam os técnicos administrativos e que agora vão ter um contato maior com os alunos e vão estar disponíveis do centro, até porque essas pessoas vão criar uma referência, no sentido de que foram as que atenderam em primeiro lugar e vão continuar esse atendimento para resolver essas questões mais emergentes. Os alunos passarão por atividades com professores em seus respectivos centros. Caso queiram disponibilizar de uma orientação mais próxima, podem se dirigir ao centro de acolhimento. E a pessoa que está se sentindo necessidade de conversar, de ter alguma orientação, aqui vai ter um psicólogo, um assistente social e um enfermeiro, equipes de psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros para estar recebendo, acolhendo essas pessoas que se sentem necessidade. Paralelo a isso, a equipe da universidade vai estar percorrendo também alguns centros de ensino para estar orientando os professores, coordenadores de cursos, secretários, para estar fazendo esse acolhimento ao aluno. A gente entende que é um momento bem difícil para todos, mas que a gente possa respeitar esse momento dos alunos, dos professores, dentro de sala de aula também, para eles poderem, eles coletivamente, conseguirem superar tudo isso que a gente está vivendo. Os professores serão orientados pelos psicólogos e assistentes sociais da PRAE sobre como deverão proceder no tratamento com os alunos nesse reinício das aulas. Nós estamos aqui reunidos no auditório do CCS, envolvendo docentes, técnico-administrativos, direção de centro, coordenação de cursos, para receber orientações de como vamos acolher esses alunos, já que hoje tem início, o reinício das atividades acadêmicas na universidade. E nós apelamos, né, que aqueles que não vieram ainda, acho que o maior número de pessoas, nós vamos lidar com esses alunos, não só neste primeiro momento, mas, enfim, no mínimo, por um ano, nós vamos ter que ter uma atitude de saber o que fazer com esse aluno e saber o que fazer conosco mesmo. Nós, professores, diretores, chefes de departamento, nós temos que ter alguma linha de ação para que a gente não atue também isoladamente e que possa, da melhor forma possível, acolher esses alunos. Além do centro de acolhimento e das atividades realizadas nos centros de ensino, também haverão equipes nos dois restaurantes universitários do campus. A tendência é que o centro de acolhimento permaneça em funcionamento durante uma ou duas semanas, com o objetivo de integrar profissionais para amenizar os problemas enfrentados no retorno às aulas. O serviço social está trabalhando junto com a psicologia, e a nossa proposta é justamente de dar o primeiro acolhimento aos alunos, aos professores, de estar orientando o pessoal sobre os sentimentos que eles estão tendo, sobre, digamos, a normalidade das questões do luto, e estar identificando também as necessidades individuais de cada um. Além dos profissionais da UFSM engajados no processo de auxiliar a comunidade acadêmica, o centro de acolhimento também conta com voluntários. Lívia e Talita vieram de Maringá, distante mais de 900 quilômetros de Santa Maria, para auxiliar alunos, familiares, professores e técnicos administrativos. O que despertou vocês de vir de tão longe para praticar aqui o voluntariado, aqui nessa situação do dom de físico que Santa Maria está enfrentando? Acho que a tragédia, ela sensibiliza a todos nós, né? E no domingo, quando eu ouvi a notícia, eu comecei a acompanhar, e na segunda-feira eu fui tocada, Deus tocou no meu coração para eu vir para cá, e já no mesmo dia entrei em contato com pessoas que eu conheço, pessoas até do meu convívio, da igreja que eu pertenço, e eles conseguiram transporte, alimentação, hospedagem, já de forma bem rápida, e a gente conseguiu todos os recursos para poder vir. Então, surgiu da sensibilização mesmo, que eu acho que todos nós ficamos sensibilizados, e achei importante vir porque é outro estado, é Maringá, é longe, é no Paraná, e prestar essa solidariedade com outro estado aqui no Rio Grande do Sul. De que maneira vocês pretendem atender os alunos, os pais, até os técnicos que virem aqui procurar atendimento de vocês? Procurando entender esse momento que cada um está vivendo, cada um está vivendo de uma maneira única, cada um perdeu um ente querido, um primo, um pai, um amigo, então nós queremos atender de acordo com a necessidade de cada um. O centro de acolhimento está localizado no espaço multiuso da UFSM, ao lado do prédio da Reitoria. O centro de acolhimento funcionará no espaço multiuso das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Quem quiser entrar em contato, pode ligar para os telefones 9193-0455 ou para o 3220-8613. Guilherme Granês, para a TV Campos.